Oi gente, hoje a gente vai fazer o inbox do aparelho Apple TV, com a versão nova, com a versão antiga. A versão antiga é essa caixinha quadradinha, pequenininha, que ela cabe praticamente na nossa palma da mão, a mãe da nossa palma da mão, vamos ver, com controle prático. A versão nova é essa, paguei 800 reais, eu não comprei na própria Apple, comprei em outra loja. Bom, vamos abrir, primeiramente a caixa é diferente da caixa anterior, ela é um pouco maior, eu não achei a caixa que eu tinha, mas é um pouco maior e ela é preta, tá? Então vamos abrir, ela é um pouquinho mais feijada, então vamos ver aqui, eu vou abrir junto com você. Quem tem unha, né gente, pode ajudar. Valeu, pessoal. A caixa é assim, gente, é de 32 litras, tá? Preitinho. Bem, o aparelho, que já é comparado com esse, gente, ele realmente é mais pesado do que esse. Ele, aparentemente, é um pouquinho maior e mais pesado, o novo. E esse eu compro de novo. Aparentemente, ele também é um pouco mais pesado e ele é mais larguinho. Vamos ver o que mais vem na caixa. Vem no menu. Um cabo. E o cabo de energia. Dá uma dó, gente, a gente tirar esses laquezinhos, esses plásticos. O tanto, se eu não me engano, em cima, que é pra você jogar. Que vem o joguinho. Controle de aumentar e abaixar, pausa e o microfone, o menu e o... Microfone porque agora tem Siri. Obrigada, produção, tem Siri, tá? Como a produção falou. E o antigo é um controle normal. Menu, pausa e pra cima e pra baixo. O engraçado é que o antigo, ele parece ser mais simplificado, né? Parece ser muito mais intuitivo que o novo. É que o novo dá a sensação, gente, que tem muita mais opção. E quanto mais opção ter, dependendo da pessoa, acho que fica meio complicado. A parte de trás, vamos lá. A parte de trás, esse daqui tem a maçãzinha da Apple. Essa daqui, ela não tem nada. Só tem essa caixinha aqui, que eu acho que é da bateria. Bom, gente, esse é o menu, certo? Os dois menus que veio, que é o mesmo, ó. Vou abrir aqui pra vocês. O legal, que vem escrito em português e o inglês. Isso, eu acho que é uma vantagem boa. E além disso, vem os famosos adesivos da Apple. As maçãzinhas, que o pessoal coloca no carro e tal. O que é legal, mãe? Isso eu quero mostrar. Oi, gente. Bom, o aparelho tá atualizando. Agora, se atualizando, eles pedem a sua senha no seu ID da Apple. Você coloque a senha e o seu e-mail da Apple. Com isso, você abaixa os aplicativos, como Netflix, YouTube, Vivo, os aplicativos que tinha. E o de joguinhos de carro. Por quê? Com isso, você abaixando, você consegue limitar as coisas que você quer ter de memória no seu aparelho. Já esse daqui já vinha. Então, não vinha com tanta memória, por conta que já vinha os aplicativos. E com isso, conforme você vai atualizando o software que tem no aparelho, vai ir aprendendo a memória. Agora, não. Você atualiza o aparelho, mas com isso você consegue eliminar os apps que você não quer pra você usar a memória. Então, é o seguinte. Coloque sua senha do ID, sua localização, horário, tudo. E atualize seu Apple TV. Com isso, você consegue abaixar seus aplicativos. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. De muitas curtidas. Comente. E qualquer dúvida, também dá uma comentada. Até a próxima.